Transcrição e Legendas Pedro Negri Rajeando la cuerda de su guitarrão Rajeando la cuerda de su guitarrão Un sultã se quejaba de sus sultanas Son dos poços de estrellas tus ojos negros Y una nusa sin luna es tu pelo negro Tu pelo negro, tu pelo negro Son dos poços de estrellas tus ojos negros Amaca de Romero huele en tu cuerpo Amaca de Romero huele en tu cuerpo No hay en la tierra morada, mi materna 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 Eu sou um mendigo Se me faltar o chamar de teu carinho De teu carinho, de teu carinho Se me faltar o chamar de teu carinho Não teme, te amas comigo Não teme, te amas comigo Porque dei sobra tu sabedoria Que tu romeas comigo Que tu romeas comigo Que tu romeas comigo Que tu romeas comigo Que tu romeas comigo